Hulk. Todo mundo conhece ele, né? Alto, bombado, pele verde, um temperamento que pode ser bem explosivo de vez em quando. Num primeiro momento, muita gente achava, e algumas pessoas ainda acham, que só existem o Hulk, o cara verde, e o seu hospedeiro, o Bruce Banner, o cara fraco. Porém, o cara verde é só uma das versões do monstro que habita as profundezas da mente do cientista brilhante que foi bombardeado por raios gama numa oportunidade extremamente infeliz. Existem muitas outras versões lá dentro, só esperando uma brecha pra saírem e tocarem o terror. E hoje é dia de nós conhecermos cada uma dessas versões. É agora mesmo? Então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha, e antes de qualquer coisa eu quero deixar claro que nesse vídeo nós vamos falar apenas das versões do Hulk que existem dentro do Bruce Banner, certo? Eu não vou contar com outras pessoas que se transformaram em versões do Hulk, como o General Ross, e também não vou contar versões de dimensões e linhas do tempo alternativa, porque é simplesmente muita gente, velho. Eu ia ter que fazer um vídeo separado só pra esse pessoal todo. Aliás, é uma excelente ideia, né? Muito bem, como eu disse, não existe apenas um, mas vários Hulks presos dentro da mente do queridíssimo Bruce Banner. E ao contrário do que a maioria das pessoas acha, esses monstros não foram criados quando o Bruce sofreu um acidente sendo bombardeado por uma carga sem precedentes de raios gama. A única coisa que aconteceu nesse dia foi que os monstros que viviam dentro dele ganharam uma forma, uma manifestação física, porque eles sempre estiveram por lá no inconsciente do cientista, muito antes do acidente desde que ele era criança. O que acontece é que cada um dos Hulks que existem a partir do Bruce Banner é uma manifestação de uma desordem de personalidade múltipla que o cientista tem por conta dos abusos que ele sofreu do pai durante a infância. Sim, Brian Banner, o pai do Bruce Banner, sofreu abusos do pai dele e ficou tão traumatizado que prometeu a si próprio que não ia ter filhos. Tamanho era o medo que ele tinha de que o gene daquela violência toda passasse pra ele. Ele tinha medo de fazer com o filho dele o que o pai tinha feito com ele, exatamente o que ele acabou fazendo no final das contas. O que acontece é que o Brian, que também era um cientista brilhante, trabalhava pro governo num projeto pra tentar buscar energias alternativas. E durante uma experiência, um acidente aconteceu e o Brian foi exposto. Ele não chegou a sofrer nenhum dano por conta disso, mas pirou ainda mais na cabeça dele, né, acreditando que se ele tivesse por ventura um filho um dia, a radiação que ele absorveu durante esse acidente transformaria esse filho numa aberração. Muito louco, né? Quando Bruce nasceu, o pai dele já tava completamente fora da casinha e acreditava que o filho era algum tipo de monstro, uma mutação principalmente por conta da inteligência acima do normal que o menino demonstrava desde muito cedo. Ele passou então a maltratar o seu filho Bruce e a mãe do Bruce também por conta disso. Bom, nem preciso dizer pra você que toda essa violência fez com que o Bruce ficasse extremamente traumatizado e desenvolvesse todas essas personalidades agressivas que estavam ali suprimidas dentro dele desde sempre. Dessa forma, o acidente com os raios gama fez apenas com que algumas dessas personalidades ganhassem formas físicas. A partir daí, cada uma delas ganhou a habilidade de se materializar dependendo do estado de espírito do Bruce Banner. Isso começou a ficar estabelecido a partir da edição 312 do Incrível Hulk de 1985, escrita pelo Bill Mantlo. A partir dessa edição, outros roteiristas expandiram ainda mais esse conceito, como o Peter David e o Paul Jenkins, por exemplo. Bom, é claro que a versão mais conhecida das manifestações desse trauma é o famosérrimo Hulk verde, né? Também conhecido como o Hulk selvagem. Como todos nós sabemos, esse Hulk não gosta muito de conversar, né? Prefere partir pra ação esmagando qualquer coisa que ele considere uma ameaça ou mesmo qualquer coisa que ele simplesmente desgoste. Ele é uma manifestação de toda a raiva que o Bruce sente dentro dele, mas que como um homem da ciência, né? Ele tenta sempre suprimir. A segunda personalidade a aparecer nos quadrinhos foi o Hulk cinza. Num primeiro momento, dentro da cabeça do Bruce Banner, existiam apenas ele, ele próprio, né? O Hulk verde e o Hulk cinza, todos eles lutando pra ficar na superfície. Mais tarde, outros Hulks passaram a aparecer lá do fundo da consciência do Bruce, mas a princípio existiam apenas o Hulk selvagem e o Hulk cinza lá dentro, lutando pelo controle. Como o Hulk selvagem era muito mais forte que o Hulk cinza, ele vencia a disputa pra permanecer na superfície em 99,9% dos casos. O Hulk cinza era uma versão diferente, cara. Apesar de ser extremamente poderoso, ele não era tão forte quanto o Hulk verde, mantinha uma pequena parte da inteligência e da capacidade de raciocínio do Bruce Banner, mas ele também trazia à tona o lado mais egoísta do Bruce. O Hulk cinza era manipulador, não se importava com as outras pessoas e tende até hoje a ficar do lado de qualquer um que possa lhe trazer algumas vantagens, né? Mesmo que isso signifique ficar contra a lei. Durante um determinado momento, o Hulk cinza assumiu indefinidamente o controle e passou a se chamar Joe Fixit. Ele se mudou pra Las Vegas, onde ele trabalhava ali como capanga por um dono de cassino corrupto, mas que pagava muito bem. Sensacional. Depois do Hulk cinza, o quarto Hulk a aparecer foi aquele que acreditava-se a princípio ser uma mistura do Bruce, do Hulk selvagem e do Hulk cinza. Um Hulk que era capaz de falar e mantinha o intelecto do Bruce, mas tinha a força e a aparência do Hulk selvagem, o Hulk verde. Essa versão passou a ser chamada de Professor Hulk e ele foi, inclusive, adaptado lá no filme dos Vingadores Ultimato. Como eu disse a princípio, se acreditava que o Professor Hulk fosse uma mistura de todas as personalidades que existiam dentro da mente do Bruce Banner, mas logo depois se descobriu que ele era uma outra personalidade, completamente diferente e representava o lado mais racional e intelectual do Bruce. Dessa forma, ele passou a ser a quarta personalidade a ser apresentada nesse universo de personalidades múltiplas do Bruce Banner. A coisa mais interessante a respeito do Professor Hulk é o fato de que ele é potencialmente o mais forte de todos os Hulks. Potencialmente até mais poderoso que o Hulk selvagem, porém, no caso dele, o Bruce Banner inconscientemente colocou uma trava de segurança para quando ele perdesse o controle, ficasse fora da casinha. Sendo assim, toda vez que o Professor Hulk atinge um determinado grau de raiva, ele reverte para a forma de Bruce Banner, mas com a mente do Hulk verde. O Hulk selvagem, ou seja, ele se transforma num ser humano normal, mas extremamente furioso e descontrolado. Olha só que deprê, velho. Então, apesar de potencialmente ser o mais poderoso de todos, esse Hulk nunca consegue atingir a sua plenitude de poderes, porque sempre que ele fica suficientemente irritado, ele volta a ser o Bruce Banner, só que extremamente irritado. Coitado, cara. Seguindo, nós temos mais uma manifestação do inconsciente do Bruce Banner, o Hulk demoníaco, o Devil Hulk. Se o Hulk verde é uma manifestação da raiva e do ressentimento do Bruce Banner, o Hulk demoníaco é uma manifestação da maldade que existe dentro do Bruce. Todos nós temos a bondade e a maldade dentro da gente, né? Um lado brilhante e um lado sombrio. Isso é normal, faz parte do ser humano, da natureza humana. O grande problema é quando seu lado sombrio é bombardeado por raios-gamma e se transforma numa criatura demoníaca. No caso em questão, a maldade do Bruce Banner, que ele sempre manteve sob controle, como todo bom ser humano tem que fazer, acabou vindo à tona num determinado momento. Essa versão apareceu pela primeira vez quando Bruce Banner estava morrendo de esclerose lateral amiatrófica, a mesma doença que levou Stephen Hawking. Infelizmente, o Bruce usou uma máquina criada pela cientista Angela Lipscomb para viajar para dentro da sua própria mente. O que acontece é que, por conta da doença, a personificação da culpa dentro da mente do Bruce, que também era um tipo de Hulk gigantesco e monstruoso, subitamente passou a ganhar controle sobre o corpo dele. E como esse Hulk da culpa era um bicho extremamente poderoso, ele estava prestes a dominar de vez o corpo do cientista assim que a doença avançasse um pouco mais. Por isso, o Bruce usou essa máquina para viajar para dentro da sua própria mente e fazer um contrato com os Hulks dominantes, o Hulk selvagem e o Hulk cinza, e também o Professor Hulk, para que eles assumissem o controle do corpo dele quando a doença estivesse ali num estágio em que ele não conseguisse mais se controlar. É justamente durante essa história que nós descobrimos que existem centenas, se não milhares, de Hulks presos dentro da mente. Do Bruce Banner, eles estão todos ali congelados numa espécie de caverna que existe no inconsciente dele. O Hulk da culpa tinha conseguido se libertar e estava ali tocando terror tentando se estabelecer como o dominante. Porém, quando o Bruce Banner começa a caminhar por essa caverna dentro da própria mente, olhando todas as suas versões congeladas, ele se depara com uma visão ainda mais estarrecedora que o Hulk da culpa. O Hulk demoníaco, que não está congelado, mas apenas preso por correntes. Olha só que demais, cara. Esse monstro tenta barganhar com o Bruce, dizendo que se o cientista o soltar, ele poderia facilmente acabar com o Hulk da culpa, mas eu e você sabemos o que ia acontecer depois. Por sorte, Bruce Banner também sabia e recusou a oferta do Hulk demoníaco. Mas é claro que algum tempo depois, mais precisamente na edição 19 dessa mesma run, o Hulk demoníaco acabou escapando e prendendo o Bruce Banner dentro da própria mente, fazendo ele viver numa espécie de utopia. Esse Hulk demoníaco tem a aparência física um pouco variável, inclusive o tamanho dele varia bastante, mas ele é comumente mostrado tendo olhos vermelhos e brilhantes e traços de réptil. Demais, né? Mas nem todos os Hulks que aparecem no corpo do Bruce Banner são manifestações dos traumas da infância dele. Algumas dessas versões aparecem por causa da influência de fatores externos. Um dos mais poderosos exemplos desse tipo de criatura apareceu em 1984 na revista 299 de O Incrível Hulk, quando o vilão Pesadelo, que tá muito cotado pra ser o vilão lá do próximo filme do Doutor Estranho, resolveu atingir o Stephen Strange por meio dos amigos dele, sendo assim o queridíssimo Pesadelo entrou na mente do Bruce Banner, grande parça do Doutor Estranho, que nessa época tinha o controle sobre o Hulk e conseguiu dar um jeito de liberar o pior pesadelo do cientista. E o pior pesadelo do Bruce Banner era justamente um Hulk completamente fora de controle, totalmente selvagem e ensandecido. Essa versão não era capaz nem sequer de usar aquele vocabulário limitado que Hulk selvagem costuma usar. Ele era pura e simplesmente raiva em estado bruto. Essa versão do Hulk saiu destruindo tudo e todos ao redor dele, sem demonstrar um pingo sequer de consciência ou de remorso. Era um Hulk sem absolutamente nenhum freio. A única forma que os caras encontraram pra parar essa criatura foi com o Doutor Estranho, transportando ele pra uma dimensão paralela, na qual ele permaneceu preso desde então. Punk total, né, cara? É claro que num determinado momento ele voltou dessa dimensão paralela, porque como é que a gente ia ficar sem o Hulk na nossa dimensão, né? Pois é, mas ele voltou e já perdeu o controle mais uma vez na edição 315 de 1986, na qual o Doc Samson consegue separar fisicamente o Bruce Banner do Hulk selvagem. Infelizmente, as duas metades tiveram que ser reunidas novamente um pouco depois, quando se descobriu que tanto o Hulk quanto o Bruce Banner estavam morrendo por conta da separação. Olha que lance, cara. Um exemplo muito bacana e mais recente de uma das versões diferentes do Hulk e do Bruce Banner trazidos à tona por conta de interações com elementos externos é o Doutor Verde, ou Doc Green. Acontece que num determinado momento o Bruce Banner levou dois tiros em pontos estratégicos da cabeça. Dois caramelos ali no coco. E isso, obviamente, levou a danos cerebrais severos, né? Pra evitar que seu amigo morresse, o Tony Stark usou uma fórmula modificada do vírus Extremis pra salvar o Bruce. E o vírus passou a agir dentro do corpo do Bruce, trazendo à tona uma nova versão do Hulk. Essa nova versão, turbinada com Extremis, é ainda mais inteligente do que o próprio Bruce Banner, mas se recusa a ser chamada de Bruce ou mesmo de Hulk. Ele se auto-intitula Doc Green, ou Doutor Verde. O grande lance a respeito desse personagem é que o Doutor Verde veio à tona com um propósito específico, velho. Ele queria simplesmente acabar com todas as criaturas que usam os poderes vindos dos raios gama, porque ele considerava todas essas criaturas muito poderosas. E não importa, velho, se essas criaturas são amigos ou inimigos, se são heróis ou vilões, pra ele é tudo farinha do mesmo saco. Eventualmente, ele consegue criar um soro pra tirar os poderes de cada um dos seres que usam os poderes dos raios gama. A questão é que o vírus Extremis começou a sair lentamente do organismo do Doutor Verde, e isso foi fazendo com que ele fosse perdendo aos poucos a sua inteligência e o controle sobre aquele corpo. Dessa forma, ele criou até mesmo uma inteligência artificial, baseada nele próprio, pra ajudar a realizar os seus planos de livrar o mundo dos Hulk antes de perder completamente o seu intelecto superior. Porém, a própria inteligência artificial parou de ajudar o Doc quando percebeu que ele não tava mais tão inteligente. Baita amigo da onça, né? No final das contas, o Doc Green se deu conta de que se ele continuasse utilizando o Extremis e tirando os poderes dos outros Hulk, ele se tornaria ele próprio um perigo em potencial, porque ele seria muito poderoso e não teria ninguém no mundo capaz de impedir que ele pirasse um belo dia e decidisse governar o mundo. Aliás, numa realidade alternativa, na qual o Doc Green não chegou a essa conclusão, ele se tornou o maestro, o Hulk que se tornou governante da Terra num futuro distópico, numa realidade paralela. Sendo assim, o Doutor Verde resolveu sacrificar a si próprio, parando de usar o Extremis até voltar à forma de Hulk. O Bruce Banner recuperou o controle sobre o seu próprio corpo e o mundo não precisou lidar com o maestro no futuro. E pra não dizerem que eu não falei sobre isso, cara, teve também aquela vez em que o Homem Impossível, um cara que eu odeio, apareceu e aglutinou o Hulk e o Hulk vermelho, fazendo com que eles se tornassem uma única criatura, o Hulk combinado. Esse cara era literalmente metade Hulk e metade Hulk vermelho. Mas felizmente essa versão durou só uma edição, cara, porque essa história era muito ruim. Muito bem, cara, isso encerra a nossa lista de Hulks derivados do Bruce Banner. É claro que existem várias versões alternativas de universos paralelos, como o Hulk do velho Logan, que é demais, e também o Maestro, né, a versão alternativa do Hulk no futuro que a gente acabou de citar. Essas duas versões são simplesmente fantásticas. Mas se eu começar a entrar nesse universo de versões alternativas do Hulk, velho, eu ia acabar me perdendo porque são versões alternativas demais desse personagem. Sério, velho, são muitas versões alternativas. E eu também deixei de fora todos os Hulks que não são o Bruce Banner. Esse vídeo é específico sobre os Hulks que vem a partir do corpo do Bruce Banner, certo? Não estão contados pessoas como o Hulk vermelho, o General Ross, né, a Betty Ross, a mulher Hulk, o Rick Jones, eles. Ó meu Deus, show e todo esse pessoal. Vamos fazer o seguinte, cara, se esse vídeo aqui ultrapassar 50 mil views, 50 mil views, eu faço outro vídeo apenas sobre essas versões do Hulk que não são o Bruce Banner. Pessoas que se tornaram o Hulk nos quadrinhos. O que você acha, velho? Podemos combinar assim? Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.